Teste! Teste! E aí pessoal, esse aqui é o resultado da minha pesquisa esse verão Eu estive trabalhando com dois sensores basicamente Um é esse aqui que é o Mayo e o outro é esse aqui que é o Leap Motion Na verdade o que vocês estão vendo aqui não é uma tela É um holograma que eu desenvolvi Eu sei que pela câmera fica difícil de ter a noção de tridimensionalidade Mas não sei se dá pra ver, eu botei um pimenteiro ali dentro Se eu der uma ampliada aqui nessa esfera Trouxe ela um pouquinho pro lado Dá pra ver que os anéis ficam exatamente em cima do pimenteiro Realmente é uma imagem tridimensional que está sendo criada aqui, é um holograma Bom, na verdade essa esfera é uma plataforma musical E aquelas esferas coloridas menorzinhas que vocês veem lá em cima são notas Então eu posso ter um ponteiro, tá vendo? É só apontar pra tela, aparece um ponteiro Eu posso trazer esse ponteiro pra cá Selecionar uma nota Segurar essa nota Trazê-la pra dentro da esfera Eu posso ampliar ou eu posso diminuir essa esfera Isso vai determinar o volume que essa nota vai tocar quando eu der o comando de play Na verdade toda a dimensão espacial dessa plataforma É definida pelo Leap Motion Então eu posso ampliar, posso reduzir, posso girar as coisas ao redor Tá vendo? Posso segurar a cena inteira, posso mover ela ao redor também E a dimensão temporal da plataforma é dada pelo Maio E o gesto que eu faço pra ele me ouvir é o Double Tap O que eu posso fazer Tá bom É selecionar a nota que eu botei lá dentro Dar o Double Tap Fechar o meu punho Quando eu faço isso Ele permite que eu rotacione essa esfera dentro do quadrante O que isso faz é posicionar a nota dentro de um compasso Então eu posso posicionar essa nota aqui, por exemplo, que é o começo do compasso Vou soltar ela lá Tremeu? Espero que tenha dado pra ouvir Soou uma nota de piano aqui Então eu vou nos assistir Você vai falar aqui Eu vou mostrar aqui Eu vou mostrar aqui